...no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovado, senhores tantos deputados, que a subscrevo. A finalidade da reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, ofício do senhor Cláudio Omir do Amaral, presidente da Câmara Municipal de Tocantins, encaminhando moção em que essa Câmara Municipal manifeste seu apoio ao Estado em razão das perdas decorrentes da lei Candir. Matéria recebida e designação do relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de resolução nº 7, barra 2015, no primeiro turno, deputado Virgílio Guimarães. Ofício nº 18, barra 2018, do Tribunal de Contas, em turno único, deputado Elita Arquino. Projeto de lei nº 499, de 2019, no primeiro turno e ofício nº 7, barra 2019, do Tribunal de Contas, em turno único, deputado Gleicon Franco. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenar. Nós vamos suspender a reunião por alguns minutos, que o deputado Virgílio Guimarães é o relator dos dois projetos que estão sobre a mesa, que dá nova redação ao parágrafo 3º do artigo 113 da lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975. O autor é o deputado Sargento Rodrigues e, em reunião anterior, foi concedido ao deputado Elita Arquino, vista do parecer que opina pela aprovação do projeto. Com a palavra o deputado relator Virgílio Guimarães, que queria fundamentar de forma de fazer um novo relatório, retirar aquele relatório e colocar outro. Então, com a palavra o deputado Virgílio Guimarães, eu só gostaria de estar aí um pouco de silêncio para nós ouvirmos novamente. Obrigado, presidente. Obrigado. Com as escusas aí pelo atraso e por sinal fundamentado, passo a ler. Senhor presidente, retiro o parecer, lido anteriormente e apresento o novo parecer, que passo a fazer a leitura nesse momento. É importante dizer que essa modificação foi conversada com o autor do projeto, aqui presente, o novo deputado Sargento Rodrigues, e que, me parece, correspondeu às dúvidas, às discussões feitas aqui. E me parece que vai fazer uma... conseguimos fazer uma maneira de atender a todos. Relatório. O projeto de lei 2516-2015, autoria do deputado Sargento Rodrigues, é o original desequivamento do projeto 3.765-2013, com o objetivo da nova redação, ao parágrafo terceiro do artigo 113 da lei de 6.663, de dezembro de 1975, o qual consolida a legislação tributária do Estado. A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça de Fiscalização Sementária. A Comissão de Constituição e Justiça desafrontou as omissões de emissão de parecer sobre a proposta do Intela, tendo esta regimentalmente remitido ao exame desta comissão, ou atendendo a solicitação contida no requerimento do deputado Sargento Rodrigues, em conformidade com o disposto do artigo 140 do Regimento Interno. Vem, então, a matéria a esta comissão, para dela receber o parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição e equipe tem por objetivo da nova redação, ao parágrafo terceiro do artigo 113 da lei de 6.763 e 75, para ampliar em 50% para 100% do percentual obrigatório de aplicação do produto da arrecadação da taxa de segurança pública, referida na tabela B do referido da norma. O Código Tributário Nacional define como pode instituir taxas, seu alcance, seu fato gerador e quem são os seus contribuintes. Assim, o fato gerador das taxas são exercícios regular do poder de polícia, a sua utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e de visível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Nesse contexto, o fato gerador da taxa de incêndio, uma daquelas que compõem a taxa de segurança pública, é o exercício do poder de polícia pelos serviços públicos oferecidos pelo contribuinte potencialmente, ou seja, pós a sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. No caso específico, o que o projeto pretende alterar, define o fato gerador, os contribuintes e a destinação dos recursos à taxa de incêndio, vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública. Sua receita tem uma destinação mínima de 50% para o reequipamento da unidade operacional de execução do Corpo de Bombeiros do município onde foi gerada. Essa vinculação e esse limite mínimo de aplicação possibilita também que o restante do produto de arrecadação seja determinada para o custeio de despesas correlata à atividade do Corpo Bombeiro Militar. O autor do projeto pretende que toda arrecadação da taxa de incêndio seja destinada ao reequipamento das unidades operacionais de execução do Corpo Bombeiros Militares de Minas Gerais. Além disso, visa também assegurar que os valores arrecadados em cada município sejam efetivamente aplicados nas unidades nele existentes. A taxa de incêndio foi criada em nosso Estado para atender a demanda do Corpo Bombeiro por investimentos em equipamentos e acessórios operacionais destinados ao atendimento sinistro que exige tecnologia avançada, ainda não disponíveis em Minas Gerais à época, bem como a necessidade de expansão e interiorização do Corpo Bombeiro. Em 14 anos que a taxa de incêndio passou a ser cobrada, o Corpo Bombeiro ampliou de 32 para 66 o número de unidades operacionais em municípios mineiros. Veja-se claramente que é necessário um aumento do volume de seus investimentos. Basta lembrarmos que, para que haja uma resposta emergencial satisfatória em caso de necessidade da população, o Corpo Bombeiro se considera que todos os municípios com mais de 30 mil habitantes deveriam sediar uma de suas unidades operacionais. Porém, para se alcançar esse objetivo, seria necessária a instalação de mais 55 municípios mineiros. Portanto, consideramos justa a destinação da totalidade dos recursos da taxa de incêndio para os investimentos em equipamentos do Corpo Bombeiro, o que, acreditamos, contribuirá para a redução da grande defasagem de operação nesse órgão em relação à realidade das demandas da sociedade. Conforme consulta ao autor do projeto, como eu acentuei aqui no início, ele teve enorme compreensão para as discussões feitas aqui nessa comissão, parêntese, feito por mim aqui. Onde que parou aqui? Conforme consulta ao autor, esse relator apresenta ao final dessa peça opinativa o substitutivo número 1, que destina 50% dos recursos arrecadados da taxa para a unidade operacional sediada no município onde foi gerada a receita, e os outros 50% serão aplicados conforme as prioridades definidas pelo comando da corporação para o conjunto do Estado, prioridades essas acentuam-se em investimentos, ou seja, a destinação, que era objeto do projeto original do autor, está plenamente resguardada, lembrando que a ampliação em equipamentos também corresponde ao substitutivo já devidamente acordado com o autor original. Conclusão, diante do exposto, subso pela aprovação do projeto de lei 2.516-2015, na forma do substitutivo número 1, a seguir, redigido. Substitutivo número 1, altera o parágrafo terceiro do artigo 103 da lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta o artigo 1º, o parágrafo terceiro do artigo 113 da lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 113, parágrafo terceiro, o produto da arrecadação da taxa a que se refere à tabela B, anexa a essa lei, será aplicada na sua integralidade do equipamento do Corpo Bombeiro Militar de Minas Gerais, sendo que 50% irá para a unidade operacional sentiada no município, onde foi gerada receita, e 50% obedecerá a prioridade definida pelo comando da cooperação para o conjunto do Estado. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o relatório que apresenta, senhor presidente, para apreciação dessa comissão. Em discussão, parecia. Para discutir, presidente. A palavra do deputado, sargento Dias. Presidente, eu fiz algumas afirmações aqui durante o encaminhamento da matéria, e eu gostaria de trazer à pública aqui os documentos das quais eu me fiz referência, fiz as referências. Primeiro, eu quero agradecer ao relator, pela gentileza, pela presteza, e, acima de tudo, pelo zelo que tratou da matéria, buscando, inclusive, as informações necessárias, e demonstrando claramente que o autor do projeto estava absolutamente correto e preocupado com a política pública que é exercida também pelos bravos soldados do fogo, o Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, exemplo para o país e uma corporação extremamente querida no mundo inteiro. E eu fiquei aqui devendo algumas informações, presidente, e, principalmente, porque fiz referências à ilustre deputada Laura Serrano e aqui trouxe, presidente, o histórico do CIAF sobre a arrecadação das taxas e o desvio da aplicação dessas taxas, deputado Virgílio Guimarães. No ano de 2015, e aqui os deputados Gleicon, Franco e deputado Dorgo Andrada podem acompanhar que auxílios para servidores foram desviados da taxa R$ 10.386.460. Remuneração de pessoal R$ 20.000.000 em 2015, ou seja, não era para ser aplicado, a aplicação da taxa, ela, segundo o Código Tributário Nacional, ela tem que ter a conta prestação do serviço específico com a criação da taxa. Pelo menos assim ensina a melhor doutrina dessa área do direito tributário. 2016, também aqui no relatório de acompanhamento, remuneração de pessoal R$ 29.019.925.00 Recrutamento, treinamento e formação R$ 3.412.00 E aqui segue essa relação R$ 2.017.00 Auxílio para servidores R$ 10.000.000 chamado Auxílio Fardamento, que não está na destinação da criação da taxa na sua origem. E aqui, remuneração de pessoal, ano 2017, R$ 39.00.000.00.000, Sr. Presidente, proventos para inativo, está aqui descrito, 21 milhões de proventos para inativo que foram desviados da taxa de incêndio. Mais adiante, eu trago aqui o ano de 2018, olha aqui que nós temos aqui, proventos de inativos militares, 51 milhões que foram desviados da taxa de incêndio para pagamento de pessoal. Auxílio para servidores, chamado auxílio fardamento, que está estabelecido na lei 16.076 de 2006. E aqui, presidente, ilustre relator, deputado Virgílio Guimarães. Pois não. O relator. Fiz questão de levantar aqui, deputada Laura Serrano, relatórios de visita da Comissão de Segurança Pública, porque naquela comissão, enquanto presidente, eu sempre orientei os nossos consultores que toda audiência pública, ela deve ser finalizada com um relatório. Para quê? Para que fique fácil saber quais são os principais pontos que foram abordados na audiência pública ou numa visita técnica da comissão, porque senão nós temos que pesquisar inúmeras páginas das notas taquigráficas, que muitas vezes são longas. E aqui, deputado Virgílio Guimarães, visita da Comissão de Segurança Pública no primeiro batalhão de Corpo de Bombeiros Militar, no dia 15 de julho de 2015. A visita iniciou pela oficina da unidade, onde a comissão constatou que 20 viaturas estavam em manutenção e oito aguardando descarga por não terem conserto. Constatou que produtos utilizados para reduzir o pH da água da piscina estavam com validade vencida desde junho de 2012. E segue, eu estou destacando aqui apenas os principais trechos, para que suas excelências possam ter a absoluta convicção da matéria ser votada. A comissão seguiu para a sessão de apoio e logística da unidade, onde constatou a falta de material de resgate e de material empregado em salvamento, tais como cordas, mosquetões, luvas e ataduras. Ali, a comissão foi informada que na unidade existem cinco motosserras inativas aguardando manutenção. Ao final da visita, o deputado Sérgio Rodrigues salientou que a falta de repasse de recursos para o custeio do primeiro BBM compromete a atividade finalística dos bombeiros. Visita o primeiro batalhão de Corpo de Bombeiros. Visita, relatório de visita da Comissão de Segurança Pública. Detalhe, lúcio deputado Virgílio Guimarães, deputada Laura Serrano. Esses relatórios são produzidos pelos nossos consultores e, obviamente, acatados por decisão do regimento nas audiências logo em seguida. Aqui a visita ocorreu no dia 1º de abril de 2015. Para tanto, a unidade conta com 30 viaturas operacional, das quais 10 encontram-se baixadas. Viatura baixada, no termo do jargão da caserna, é viaturas quebradas, que não estão em funcionamento. No almoxarifado, a comissão constatou que atualmente há falta de cloro no batalhão, comprometendo a prestação de serviços como o Prodinata, projeto social do Corpo de Bombeiros que ensina natação para crianças e adolescentes, adultos e idosos, e o programa de bem com a água, de bem com a vida. Cloro, faltou cloro. E a visita ao 3º batalhão, realizada no dia 19 de março, destaca que dessas 5 viaturas estavam em descarga e 15 viaturas operacionais e 18 motocicletas estavam baixadas, quebradas nas oficinas por falta de recursos e por falta da utilização da taxa de incêndio. Mais abaixo, seria necessário um montante em torno de 200 mil reais para recuperar todos os veículos, então, baixados no 3º batalhão. E aqui, dizia-nos, 50 milhões, 20 milhões, 30 milhões para pagamento de servidor, para pagamento de abono, fardamento, para pagamento de inativos. Mais abaixo, o deputado Sargento Rodrigues, no entanto, afirmou ter ouvido informações diversas e especificamente mencionou o caso de um desencarcerador sem combustível em acidente recente a 381, o qual foi abastecido com recursos dos próprios bombeiros militares designados para o resgate. E, por fim, encerra que todos os recepcientes de cloro estavam vazios. Isso significando falta do material mínimo necessário para a limpeza da piscina. Piscina estas, que são locais de treinamento do Corpo de Bombeiros, dos próprios soldados do fogo que precisam da piscina com cloro. Então, isso nós constatamos e foi por isso, deputado Vigílio, que nós insistimos nessa matéria. Ou seja, todos os levantamentos foram feitos aqui pela assessoria. Por fim, deputada Laura, eu trago aqui, inclusive, a destinação de emendas parlamentares exatamente para as unidades que foram visitadas. Estão aqui cópia dos ofícios que eu encaminhei ao comandante do Corpo Bombeiro de emendas parlamentares deste deputado, inclusive para diversos pelotões e companhias do interior do Estado, destinando, inclusive, kits para eles, kit conforto, uma vez que, às vezes, o bombeiro militar que tem uma escala 24, 48, ele fica 24 horas dentro da unidade, às vezes ele não tinha onde guardar o seu marmitex em uma geladeira ou um outro tipo de eletrodoméstico que pudesse servir a ala do bombeiro ali de plantão. Por fim, seu presidente, eu quero deixar claro que o nosso intuito não é engessar a administração pública, não é trazer nenhum transtorno para a administração pública. Eu também tenho a noção exata do que é a administração pública, até porque recentemente concluí a minha pós-graduação na Fundação João Pinheiro em gestão à administração pública, agora recentemente. E vou, inclusive, defender a minha monografia agora, no mês de junho, na banca, defenderei a minha monografia da minha pós-graduação em gestão à administração pública. Mas a minha preocupação é que a taxa de incêndio, ela foi criada com um propósito, e o cidadão não pode ser enganado, aliás, não pode continuar sendo enganado. Ele paga uma taxa de incêndio, o comerciante paga uma taxa de incêndio, paga lá em Lafayette, paga lá em Barbacena, paga em Patos de Minas. Ele fala, olha, eu estou pagando a taxa de incêndio aqui e o Corvo de Bombeiros não tem uma escada magia para... Hã? Curvelo. Curvelo é porque, com relação... Eu citei aqui Barbacena porque eu estava me referindo aos Andradas. Então eu sabia exatamente. Quando eu referi a Lafayette, eu sabia que eu estava me referindo ao deputado Glaico Franco. Quando eu citei Passos de Minas, nossa querida Passos de Minas, eu estava citando aqui o nosso presidente, que é o deputado majoritário lá e cuida tão muito bem daquela população mais carente. Mas eu estava simplesmente querendo mostrar, olha, está errado. Está errado. Nós não podemos deixar. E o relator, presidente, foi muito sábio, consultou outras pessoas, obteve informações, agregou e a forma que ficou, deputado Glaico, ficou da seguinte maneira. 50% permanece na unidade de origem onde foi paga, então 50% da taxa de Passos de Minas fica em Passos de Minas. Os outros 50% no bombeiro, mas com uma autonomia para aplicar em apoio às outras unidades que inclusive precisam crescer, porque nós não temos bombeiro em todo o Estado. Eu queria deixar isso aqui claro e não é o meu objetivo engessar a administração pública, mas dizer que nós temos que cada vez mais dizer, e nesse ponto eu tenho certeza que a deputada Laura Serrano concorda 100% comigo, que é de respeitar o dinheiro do contribuinte. Isso eu tenho absoluta convicção porque eu tenho acompanhado as posições dela. Então, nesse sentido, presidente, é que nós entendemos, olha, a taxa de incêndio, ela precisa estar melhor delineada e melhor vinculada, porque eu precisarei muito do apoio dos membros dessa comissão para a votação da matéria em plenário. Eu faço uma pergunta. Esses outros 50%, ele ainda fica no município, por exemplo, a cidade de Polo e o comandante ou mais alguém que pode opinar no gasto para outra unidade ou ele vai ficar para ele gastar em outros fins, por exemplo? Vamos supor, para outros fins, precisa estar a 150 quilômetros, igual você citou, 150 dava 130 mais ou menos de patos para atender aquele capotamento que vocês tiveram. Que eu mesmo fui vítima. Aí ele pode gastar gasolina ali e pagar? Pode, nesse aspecto pode. Mas não volta para o caixa único do governo dos outros 50. Não, do caixa único não. Ele fica, pois é, no caixa do bombeiro central aqui. Ele vem para cá ou fica lá para ele, às vezes, poder destinar para outras? Quem que vai gerir esses outros 50%? 50%, pelo menos o que eu entendi da sugestão dada e o aperfeiçoamento do relator, presidente. 50% vai ficar na unidade de paz de Minas. 50% fica lá, lá que o bombeiro vai gerir 50% da taxa. Os outros 50%, o bombeiro tem a condição. Mas aí, para aquilo que está previsto na lei, ele tem a possibilidade de remanejamento e de apoio, por exemplo, nós não temos bombeiro em João Pinheiro, um exemplo. Não tem. João Pinheiro. Então, os outros 50%, ele pode utilizar para a compra dos equipamentos, para criar uma nova fração do bombeiro. Mas na jurisdição dele ou de outras jurisdições? De outras jurisdições. Porque aí, sim, nós demos esse poder discricionário, que foi um aperfeiçoamento da matéria, está na proposta do relator. Esse poder discricionário do comando do bombeiro. Mas ela não vai para o caixa único, que esse é que é o importante. Ela vai carimbada. O comando do bombeiro vem para cá, então, os outros 50%. Não fica lá na jurisdição daquele pelotão. Não, não fica. Não fica. O comando geral do bombeiro terá... É isso que eu queria dizer. Mas ele terá, mas obedecendo o que está disposto aí no parecer do relator. Ou isso é da regulamentação? Posteriormente, a deputada Laura Serrano, acredito que fará uso da palavra, havia uma dúvida entre a flexibilidade absoluta dos 50% ou a destinação específica vinculada à unidade que arrecadou. O que se procurou aqui, não vou atropelar aqui a deputada Laura, que... Foi... Eu conheço o pensamento dela. O executivo. Ela, em princípio, não é favorável às vinculações. O que nós fizemos em conversa com o relator, com o autor? Foi haver uma vinculação a investimentos. Ou seja, a criação da taxa, que foi para cobrir o chamado gap de equipamentos do Estado, e que hoje ainda tem muitos municípios que sequer têm qualquer equipamento, continua absorvendo 100%, 50% do investimento na unidade que gerou a taxa, e outros 50% de acordo com as prioridades de investimento do conjunto. Nesse sentido, houve uma tentativa por parte do relator de conciliar as opiniões aqui e encontrar um caminho que me pareceu que atendeu ao objetivo finalístico do autor, que é não permitir a destinação do recurso para o Caixa Único do Estado, nem diretamente, nem indiretamente aliviar com a absorção de despesas correntes que teriam que ser financiadas pelo Caixa Único do Estado, mas mantendo a integralidade do recurso arrecadado para os investimentos, inclusive, como bem lembrou o autor, podendo ser alocados para a expansão. Aqueles lugares que não têm, poderiam receber, desde que vinculados ao objetivo finalístico, que é investimento do próprio Corpo Bombeiro. Eu tenho a impressão que detalhes vai para a regulamentação. É. Certo? É só depois do governo aceitar o VETAI. Com a palavra, deputada Laura Serrano. Obrigada. Obrigada, seu presidente. Na verdade, eu tenho uma dúvida, deputado Sargento Rodrigues, os números que você apresentou do CIAF, apesar de estarem relacionados com treinamento, ou com atividades de custeio, e não de investimento, são todas voltadas para a corporação dos bombeiros? São. Então, a taxa é utilizada na integralidade para os bombeiros, mas parte está sem custeio. Exatamente. E pagamento de pessoal, pagamento de abono-fardamento, pagamento de inativo. E uma série de outros desvios da finalidade da taxa. São muitos. Eu destaquei aqui os valores maiores, mas a planilha é mais extensa. Mas está explícito na legislação que a finalidade da taxa é para investimento e equipamento? Eu vejo que é o que se pretende fazer aqui, com o substitutivo. Mas, na ideia inicial de criação da taxa, está explícito isso? Na ideia inicial... Até se o pessoal da assessoria puder... Na ideia inicial, o governo, quando anunciou... Eu estava aqui, eu fiz até questão de deixar claro, foi criado no governo Aécio Neves. O governador ficou com raiva de mim, uns seis meses, de cara fechada para mim, porque eu fui na tribuna e disse que não poderia criar mais taxa. O cidadão não aguentava mais tributo. Mas aí o argumento dele, do próprio governador, à época... Olha, deputado, eu estou criando uma taxa para ajudar as corporações que o senhor mesmo defende, porque estão sem equipamento, estão sem isso, sem isso, sem isso. E fez toda a exposição, inclusive uma exposição do próprio governador a este deputado. E eu falei, olha, vou ter que me render e vou ter que parar de fazer obstrução. Então, a ideia inicial e a proposta do governo, lá no nascimento, era compra de equipamentos, de viaturas, de manutenção, dessa parte de equipamento, dessa parte toda da estrutura logística dos bombeiros. E, ao final, ela foi desviada. Eu gostaria só de ouvir... Está explícito. Está explícito. Mas então, o que precisa deles? Na verdade, ele está modificando. A destinação anteriormente, 50% era para gasto no mesmo município aonde foi arrecadado. Pelo substitutivo, você vai gastar com essa finalidade, que não necessariamente vai reduzir o resultado. Eu vou suspender a reunião para entendimentos, porque, senão, isso não faz... É indivisível. Então, ela pertence aonde ela foi arrecadada. Lógico que vem regulamentação do governo. Nós estamos pensando em Minas Gerais como um todo, porque cada pelotão desse serve uma região extensa. Então, tem que ter uma destinação plural. Essa que parece. E aí, parece que foi atendido também as pretensões da deputada Laura, o relator como presidente. Pois é, eu queria dizer o seguinte, para terminar, depois vou passar para você, nós aqui trabalhamos não com a visão de fazer oposição a isso, àquele outro governo. Esse governo está entrando agora, praticamente. Nós estamos no início. Nós estamos procurando corrigir as distorções, às vezes não foi intencional de um governo, de outro. Há uma evolução da própria lei. Por isso que se altera a lei, para atender a situação da realidade, a experiência da realidade, a consciência da experiência da realidade. Essa é a nossa visão. Então, o parlamento, como fiscalizador, e também essas distorções, às vezes, saltam aos olhos, nós estamos aqui para fazer as correções conforme a legislação, e conforme a vida do povo, conforme aquela corporação que atende os bens e serviços públicos. Essa é a minha visão, uma visão extremamente democrática, que a gente quer contribuir para o todo, para poder servir as partes. Com a palavra, o deputado Lauro Serrano. Obrigada, presidente. Bom, primeiramente, eu queria parabenizar o deputado Virgílio pelo esforço de chegar, tentar chegar em um consenso a partir das discussões que foram feitas na última reunião. Sem dúvida que as melhorias que foram apresentadas flexibilizam um pouco mais a aplicação da taxa, então, retiram um pouco mais o caráter de engessamento da aplicação desses recursos, apesar de que, ao meu ver, ainda não chega a dar uma liberdade de gestão para quem faz a gestão do órgão, para quem faz a gestão da corporação, no grau que eu acho que seria importante. Mas, assim, fico muito satisfeita de ter tido esse movimento de realmente a gente tentar chegar em um denominador comum da discussão. E quero também agradecer ao sargento Rodrigues, inclusive, por estar apresentando os números, os dados, que eu acho que, assim, a gente mostra que a gente começa a ter uma discussão, inclusive, mais qualificada na comissão. Então, acho que isso tudo engrandece o nosso debate aqui. E, apresentando os dados do CIAF, apresentando os relatórios de audiências públicas, acho que isso tudo contribui, inclusive, para a gente questionar, rever, mas, dado, mesmo com todos os argumentos, eu ainda considero que, no momento que a aplicação desse recurso está sendo realizada em prol da corporação dos bombeiros, em sua totalidade, apesar de não ser a totalidade em investimentos, talvez seja a forma que o gestor da corporação, que é responsável, que está mais próximo do que está acontecendo ali, acredite que vai gerar mais resultados para as pessoas. Eu sou contra engessamento de recursos. Coloco aqui que não gosto muito da questão de criação de fundos, de carimbar recursos. Tudo isso você acaba engessando um pouco mais a gestão e impedindo, muitas vezes, que sejam tomadas atitudes até mesmo inovadoras em termos de aplicação de recursos para poder gerar mais resultados. Bom, então, dado tudo isso, um outro ponto que eu acho importante a gente mencionar é que, se a gente já tem, na legislação original, prevendo que 50% desses recursos têm que ir para equipamentos, para investimentos, a gente já considera, inclusive, por mais que tenha aplicação em outras áreas de custeio, mas é custeio relacionado, por exemplo, a treinamento, é importante que o bombeiro... Não adianta o bombeiro ter equipamento se ele não tiver treinamento. Então, eu me sinto difícil de julgar, não sendo gestora da corporação, de onde que esse recurso é mais importante. O fato de estar sendo o recurso utilizado para pagamento de nativos, por exemplo, é uma coisa que corrobora, mais uma vez, a importância que a gente tem da reforma da Previdência, inclusive em âmbito estadual. Hoje em dia, 77% dos recursos do Estado vão para pagamento de nativos. E aí, a gente falando do orçamento total, o que é muito maior do que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, mais uma vez, a importância disso, e aí mostrando que dá uma flexibilidade de gestão, muitas vezes, acaba gerando mais resultados até para essa questão da alocação dos recursos. Se talvez uma melhor gestão fosse feita lá atrás, a gente não precisaria estar gastando tanto com inativos atualmente. lembrando que, se a legislação exige que os bombeiros que estão aposentados têm que receber seus salários, pela legislação atual vai ter que ter o custeio disso também. Então, é um ponto importante a ser mencionado. Outra questão que foi mencionada aqui, e que eu acho que é importante a gente levar em consideração, é que nem nos últimos anos, nem os 50% que estavam previstos originalmente na lei foram para corpo de bombeiros, e aí foi uma questão para investimentos. E aí é uma questão que foi levantada, da questão dos recursos passarem pelo Caixa Único do Estado, e eu concordo que o que está previsto na legislação, se está previsto que são 50% que tem que ir para investimento, esse valor tem que ir para investimento. Está errado ser menor do que o que estava previsto. Só que a gente criar uma nova legislação para falar que tem que passar de 50% para 100%, não vai resolver o problema. Se nem os 50% estão sendo aplicados hoje, o nosso papel tem que ser muito mais de fiscalizar do que de legislar, criar uma nova norma para estabelecer mais restrito ainda, sendo que, na prática, nem o filtro um pouco mais largo está funcionando. Então, por todas essas questões, por ser, inclusive, uma parlamentar que defende a redução do estoque de normas, acho que hoje, no Estado, a gente tem mais de 70 mil normas estaduais, então, o cidadão tem que responder e saber não só as 70 mil normas estaduais, mas também as federais e as do município. Então, acho que a gente ficar criando novas normas que não vão gerar, muito provavelmente, resultado efetivo na prática, infelizmente, porque acho um absurdo a gente ter lei que não pegou aqui no Brasil, não vai resolver o problema. E o cerne da questão é relacionado justamente a esse engessamento da aplicação de recursos, que eu acredito que, tendo bons gestores, o gestor será capaz de melhor avaliar onde que esse recurso deve ser aplicado. E já existe essa restrição dos 50%. Então, é o meu posicionamento, mas, mais uma vez, eu gostaria de parabenizar e agradecer o deputado Virgílio pelo empenho aí no parecer, e também o deputado Sargento Rodrigues por apresentar dados, informações, que isso tudo engrandece o nosso debate. É uma palavra do deputado Dorgão para discutir. Primeiro, eu quero cumprimentar a todos que nos assistem, todos os presentes, parabenizar o deputado Sargento Rodrigues, que, em sua análise, conseguiu levantar todos esses dados e trabalhando de forma a cooperar com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, favorecendo o nosso Estado como um todo. E a gente sabe que é um serviço que é prestado com muita destreza pela corporação e um serviço essencial para a nossa comunidade. Parabenizo o parecer apresentado pelo deputado Virgílio, parecer este que vou acompanhar, já adianto minha posição, até porque o mérito será discutido em plenário. Então, essa comissão agora está analisando o impacto financeiro, a comissão que tem o caráter aqui de analisar as questões financeiras e orçamentárias do projeto. Então, com certeza, ele vai alterar a forma da administração desses recursos dentro da corporação. Mas, na minha visão, não alterar o impacto financeiro do Estado, os valores serão os mesmos previstos, só a forma da administração que será distinta. Então, a questão do mérito será avaliada em plenário. Já adianto minha posição. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Com a palavra ao deputado Fernando Pacheco. Bom dia, presidente. Para discutir. Bom dia, presidente Alitarquino. Bom dia aos demais deputados presentes, a todos os funcionários e a todos que estão nos assistindo nas galerias e pela TV Assembleia. Eu vou ratificar tudo o que eu já tinha dito quando esse projeto esteve aqui, que ele é muito importante e necessário. Se tivesse sido feito anteriormente, hoje talvez o pessoal que está atuando em Brumadinho poderia ter muito mais resolutividade do que já está tendo. E, por mérito, a gente tem que tecer todos os elogios. Eu queria sugerir ao autor do projeto que ele pudesse, sim, junto ao projeto, criar o fundo. Por quê? Esse fundo ia democratizar, ele ia especificar a particularidade do projeto. E a questão do fundo é exatamente para não ter ninguém tascar a mão no dinheiro que já está direcionado por lei. Porque, se for tudo para uma conta só, aí vem as explicações. Ah, não, mas eu já gastei tanto com o pessoal, com o investimento, com não sei o quê, e está tudo inserido dentro de um contexto que você perde o controle do que efetivamente foi coletado nas taxas de incêndio e até mesmo para poder direcionar para cada região, cada local onde tem a taxa de cobrança do bombeiro. E eu acho que também, na prestação de conta, é um fundo atrelado a esse projeto de lei, ele fica muito mais fácil de fazer a prestação de conta e também de cobrarmos a prestação de conta. O governo pode dizer, como eu disse, que ele já investiu o necessário e muito mais do que viria nessa taxa, mas fica uma sensação de descontrole. Então, eu só queria colaborar com, mais uma vez, uma mensagem de que eu acho que esse projeto deveria estar vindo acompanhado de um fundo para que esse fundo tivesse independência e também, ao mesmo tempo, atendesse as particularidades do projeto que vem para ser muito resolutivo, muito qualitativo e muito necessário. Essa é a minha intenção, nessas palavras, que o autor possa pensar na possibilidade de acrescentar, antes de ir para o plenário, a criação de um fundo referente a essa especificidade do projeto de lei. Bom, ainda continua em discussão o parecer. Não havendo quem queira se manifestar... Os sinais do relator? Pois não. Eu queria enfatizar o seguinte, presidente. A vinculação, quando existe, a vinculação de um recurso a uma determinada despesa, um programa, algum investimento, é para exatamente obrigar, diante de qualquer circunstância, a que aquilo seja realizado. Do contrário, não seria necessário. Quando nós vinculamos aqui a totalidade da taxa de incêndio ao investimento, isso tão mais é oportuno, quanto mais nós temos uma situação de aperto no pagamento das contas de custeio. É evidente que, num momento de crise econômica, os investimentos tendem a ser postergados. É natural. Qualquer administrador público tende a isso. porque o pagamento de salários, de proventos de aposentadoria e mesmo alguns gastos de custeio e de manutenção, eles são forçosos. Se não houver uma vinculação, durante esse período, não há praticamente investimento. Quando a lei, o autor da lei, remete à origem, mas diz que é preciso haver vinculação agora, é para que o processo de investimentos não seja interrompido agora. A deputada Laura tem razão. Quer dizer, se nós não vincularmos, é evidente que seria investido na questão da manutenção, de compra de insumos que são naturais, combustível e tantos outros, que são naturais. Quando há vinculação, é porque nós queremos forçar um determinado caminho. Esse é o sentido, por exemplo, da vinculação para a saúde, que é constitucional. Eu, inclusive, deputada Laura, pessoalmente sou muito contrário à vinculação. Eu acho que o Brasil tem um excesso de vinculações. A vinculação devia ser uma excepcionalidade. Todas as vinculações, elas deviam existir excepcionalmente por um determinado período e não poderiam ser muitas vinculações ao mesmo tempo. Se você tem uma prioridade da sociedade brasileira, num momento, que se vincule, mas durante um período. Então, é isso que se faz agora. Pode ser que, daqui a um tempo, seja necessário até alterar essa legislação à medida que o investimento já tivesse sido realizado. Para concluir, eu queria aqui... Pois não. Eu vou mudar um pouquinho de assunto para encerrar. Eu queria aproveitar a questão, até foi discutida anteriormente também do fundo, que tem o fundo de segurança pública. Foi muito bem explicado pelo sargento. É que se coloque isso em redação final ou que isso esteja atrelado ao projeto. Não é, talvez, a criação de um fundo específico só. Se já existe um fundo que pode programar as ações desse recurso, que possa ser colocado ao projeto de lei em redação final ou como emenda aditiva, essa questão, porque está solto, não está atrelado a nenhum fundo. Era nesse sentido que eu queria dizer. Pois não. Eu creio que, em redação final, criar um fundo, acho que é demais. Em outras casas, eu já vi isso acontecer. Mas aqui caberia, sem dúvida, deputado Fernando, caberia uma emenda de plenário. Para concluir, sargento Rodrigues, eu queria dizer que é muito boa a sua lembrança no que se refere a um aproveitamento maior das dirigências e oitivas e audiências públicas e legislaturas anteriores. É muito comum que cada legislatura vire uma espécie de marco zero. Tudo tem que ser feito agora e se abandona aquilo que foi acumulado. Eu já vivi uma experiência, sargento Rodrigues, não vou citar o tema, porque o tema era tão polêmico, se eu citar ele aqui, as pessoas vão achar que foi bom, que foi ruim, por causa do tema e não por causa da metodologia, não vou citar. Mas foi um tema tão polêmico em uma determinada legislatura que ficaram dois anos com uma comissão que foi criada, uma comissão, evidentemente, que não era uma comissão ordinária e teve várias prorrogações e terminou a legislatura sem votar nenhuma conclusão. Claro que na legislatura seguinte, teve alguém reinstalar a comissão e eu fui presidente. E o relator, como nós fomos ver, a presidente tinha 300 horas de audiência pública, 300 horas de gravação, 300. Deve ser um recorde. O assunto, de fato, era polêmico. 300 horas. O que nós fizemos? Suspendemos todas as oitivas, requisitamos 300 horas para quem quiser e nós votamos no relatório final. Votamos por unanimidade, inclusive, porque também a polêmica tinha mainado, tinha passado um período eleitoral e as pessoas com cabeça fria, mas com muito elemento, muita sugestão, que foi aproveitada. Claro que eu citei um caso extremo, mas o sargento Rodrigues lembra bem. Nós vimos ter isso de uma maneira mais sistematizada. Talvez tenha até condição de estar tudo gravado aqui, tudo arquivado, as visitas feitas, as reuniões externas feitas nas comissões. É um farto e utilíssimo material que poderia estar sempre utilizado sem nenhum sentido de marco zero. A gente usar aquilo que a casa, na sua perenidade, já criou, já acumulou. Por que não utilizar? É, então nós, não havendo quem mais se manifeste, nós vamos encerrar a discussão e colocar o parecer em votação. Então, em votação, o parecer, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado com voto contrário da deputada Laura Serrana. O projeto de lei 1994, se você fazer alguma manifestação, eu queria só declaração de voto. Declaração de voto do deputado Sargento Drix. Eu queria novamente agradecer ao deputado Virgílio Guimarães pelo parecer e os demais colegas deputados que entenderam a proposta. O substitutivo ficou bastante enxuto, presidente. Claro, enxuto e objetivo no alcance daquilo que está sendo proposto e discutido aqui por nós. O produto da arrecadação da taxa que se refere à tabela B do anexo A. A tabela B anexa a esta lei será aplicada na sua integralidade, no reequipamento do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, sendo que 50% irá para a unidade operacional sediada no município onde foi gerada a receita e 50% que obedecerá às prioridades definidas pelo comando da corporação para o conjunto do Estado. O muito mais claro, o muito mais limpo e o alcance da lei será muito melhor. A deputada Laura Serrano fez aqui algumas comparações que eu preciso divergir dela, presidente, onde ela fala que por isso que nós temos que mexer na reforma da Previdência. Olha, se a gente enveredar por um debate da reforma da Previdência, eu poderia dizer para a Vossa Excelência, olha, e aquelas grandes empresas que devem para a Previdência. Então, é o meu objetivo fazer esse debate, que deve e que o governo federal não cobrou. Por exemplo, aqui no Estado e aqueles devedores, os grandes devedores do Estado e que governos e governos vêm passando, passando, passando e nada tem feito. Flexibilizar a lei, a lei foi flexibilizada e o que nós tivemos de retorno? Se eu não estou equivocado, o próprio consultor aqui que disse que no ano 2011, 1%, foi isso, deputado Dorgal? 1%, chegou a 1% ser aplicado nos equipamentos. Enquanto isso, presidente, faltando cloro, será que, será que faltar cloro para uma piscina do Corpo de Bombeiros e uma taxa foi criada e milhões e milhões de reais foram gerados e faltando cloro? Alguém tem noção o que é um balde daqueles baldezinhos amarelos? para jogar na piscina, para tratar a água, para melhorar o pH da água, para o próprio bombeiro treinar e inclusive desenvolver projetos sociais que são feitos para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, que é brilhante projeto social do bombeiro. Olha, a deputada Laura trouxe aqui, olha, nós vamos criar mais leis, eu sou da tese de desburocratizar. deputada Laura não pode esquecer, deputada, o artigo 37 da Constituição é claro, a administração pública é o princípio que nós estudantes de direito, lá no terceiro período, segundo período de direito, nós aprendemos, né, a administração pública é regida por princípios, e o primeiro era o quê? Legalidade. Nós temos que ter o suporte e amparar e o norte, o norte é a lei, nós estamos falando da administração pública, nós não estamos falando do privado, então a administração só poderá fazer ou deixar de fazer se a lei determina. Então nós estamos determinando na lei que uma vez que o governo não cumpriu o propósito da taxa, uma vez que ele desviou a taxa para outras finalidades, o governo enganou, o governo enganou o cidadão. Ele falou, cidadão lá de Patos de Minas, paga a taxa de incêndio que eu vou melhorar o corpo de bombeio de Patos de Minas. Balela, ele enfiou o dinheiro no caixa único e foi resolver outros. É, eu vou desafogar onde? Não, essa taxa de incêndio paga lá em Barbacena, Lafayette, não, eu vou levar para o caixa único. Olha, aqui nós estamos falando para o administrador, também seja mais competente, também seja mais competente. e olha, eu não pedi aqui a consultoria, não, mas se for analisar 2019, o novo governo também tem praticado o desvio. O novo governo também tem praticado. Então, nós temos que obedecer princípios, a lei ficou clara, o projeto ficou claro e, com relação ao Fundo Estadual de Segurança Pública, aqui lembrado pelo Luz Deputado Fernando Pacheco, presidente, o projeto também de iniciativa, é um projeto que tem mais de 15 anos que eu estou trabalhando para a sua aprovação, mais de 15 anos, porque senão alguém vai dizer, olha, foi nessa legislatura. Não, eu pego o projeto e venho sendo desarquivado. Só que agora, com a tentativa de conseguir aprovar, e por quê? Porque o governador hoje está, pelo amor de Deus, aprova esse projeto. Por qual motivo que ele quer o Fundo de Segurança? Ele quer porque ele tem verbas em Brasília e ele precisa da verba. Só que o Fundo Estadual de Segurança Pública, ele tem as taxas específicas dele e que a Polícia Civil arrecada praticamente 90% delas. Taxa de Segurança Pública é uma coisa e taxa de incêndio é outra. Então, ilustre colega deputado Fernando Pacheco, o fundo, se eu não estou equivocado, já está aqui nessa comissão. Ele foi aprovado na CCJ, o parecer veio por parte do deputado Bruno Engler, na Comissão de Segurança Pública eu designei o deputado João Leite, referendou o parecer da CCJ e como eu não poderia ter iniciativa, nós fizemos a lei autorizativa. Então, o governo, pegando essa lei, ele pode ir atrás de recursos que estão lá em Brasília. E nós estamos fazendo o quê? Nós da Assembleia, ajudando o governo, ajudando o governo a buscar. Mas ele tem as taxas, inclusive as taxas eu tentei vincular. Vincular, porque ao meu ver é ali que nós temos que fazer a vinculação. Mas tem hora que determinadas matérias a gente vai aprendendo com a experiência da casa, é preferir você avançar um pouco, né, da deputada deleitar com ele. Para conseguir avançar um pouco na matéria, aos poucos. Então, eu não vou conseguir vincular as taxas, porque o governo também não vai deixar. O governo vai julgar pesado, não tira, tira a taxa. E olha que a arrecadação da taxa, quando eu acompanhei ao longo de vários anos, o último ano que eu acompanhei, isso deve ter mais ou menos cinco anos atrás, passava de um bilhão e trezentos milhões a arrecadação anual das taxas de segurança pública. O que nós faríamos algo brilhante em termos de equipamento, de treinamento, de capacitação, de viatura, de armamento, de munição, de construção de novas delegacias, quartéis, tudo, tudo isso, a taxa de segurança pública daria para fazer tudo isso. Mas o governo não quer. O governo não quer julgar no buraco negro chamado caixa único para depois ele remanejar para outras coisas. menos daquela que foi criada e que por força do Código Tributário Nacional tem que ter a contraprestação do serviço. O que os senhores fizeram aqui hoje em aprovar o parecer do relator é falar governador, cumpra a lei. Governador, aqui é administração pública e a administração pública segue princípios. E o primeiro princípio é a legalidade. O senhor não está cumprindo a lei. Agora nós temos que reforçar. Agora o nosso papel é também fiscalizar é fiscalizar. Mas nós temos que ter uma lei que imponha o dever para o governo para depois ele falar olha, o senhor não aplicou. Então a lei agora vai ficar nesses termos. Uma vez sendo aprovada obviamente eu quero contar com o apoio e a liderança de cada parlamentar nessa comissão que aqui ajudou a aprovar para que a matéria seja aprovada em plenário. Muito obrigado. A seguir projeto de lei 1994 barra 2015 primeiro turno acrescenta dispositivo à lei número 14.937 de 23 de dezembro de 2003 que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA e da outras providências. O autor o deputado Elismar Prado e o relator o iluso deputado Virgílio Guimarães com a palavra. Muito obrigado presidente. Senhor presidente senhora deputada e senhores deputados esse projeto antes de ler aqui o relatório ele teve uma tramitação aqui que lembra em muito vocês todos os senhores e senhoras vão ver que ele lembra em muito a tramitação o encaminhamento do projeto anterior. Ele também tinha pontos polêmicos foi bastante discutido na comissão e a resultante também é uma tentativa de fazer essa conciliação de encontrar um ponto de equilíbrio entre os diversos pontos de vista todos eles defensáveis mas que aqui procurou encontrar é o projeto que se refere a questão do pagamento dos veículos roubados aquelas as taxas relativas ao reboque e ao a guarda do veículo nos pátios do Detran e havia aquela polêmica sempre seriam isentos porque o veículo foi roubado ou isentos por quanto tempo para sempre por algum tempo hoje todo mundo paga como é que fica isso então diante de tantas polêmicas aqui nós encontramos procuramos encontrar até entre posicionamento de outras comissões e do próprio autor aquilo que nos pareceu o mais adequado que é a partir da comunicação do roubo ele fica isento mas passamos ao relatório apenas para lembrar que ele tem uma similaridade em termos de o tratamento que foi dado por essa relatoria em relação ao projeto que acabamos de votar aparecer para primeiro tudo o projeto de lei 1994 2015 relatório o projeto de lei análise de autoria do deputado Elismar Prazo resultante do desarquivamento do projeto de lei 330 2011 crescendo dispositivo a lei 14 de 1967 23 de dezembro 2003 que dispõe sobre imposto sobre propriedade de veículos automotores IPVA e da outras providências a proposição foi apreciada preliminamente pela comissão de condição e justiça que concluiu pela sua juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma de substituir número 1 que apresentou em seguida a comissão de transporte comunicação e obras públicas examinou o projeto sobre o qual opinou pela aprovação na forma do ferido substitutivo vem agora a matéria essa comissão para dar esse bem aparecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 7º do regimento interno fundamentação a proposição e análise pretende mediante o acréscito parágrafo do artigo terceiro da lei 14.977 2003 que dispôs sobre imposto de propriedade de veículos automotores isentaram contribuindo pagamento dos valores correspondentes aos custos com remoção reboque e estrada de veículos que se for propriedade dos patos do departamento de trânsito do estado de minas gerais nos casos em que ele tenha sido roubado furtado ou extorquido dispõe ainda que a isenção cobrirá o prazo de 30 dias contados da comunicação apropriada da permanência do técnico nesses locais e da publicação do ato em página na internet do órgão responsável segundo argumento autor do projeto nos casos veículos roubados furtados ou extorquidos não pode cidadão contribuinte ser duplamente penalizado com a falha da segurança pública além de ficar sem o veículo justamente em razão das falhas na prestação do serviço de segurança pública o contribuinte é penalizado com o pagamento de taxas correspondentes ao custo que remoção reboque e estrada do veículo em seu exame da matéria a comissão de construção e justiça salientou que a proposição não contém vício de iniciativa e que a medida nela consubstanciada está em sintonia com a legislação mineira que retira da tributação do IPVA os veículos que por força de eventos como roubo ou furto deixaram de estar de posse direto de seu proprietário a comissão de construção e justiça entendeu oportuno apresentar o substitutivo número um que em vez de estabelecer a isenção do pagamento da taxa por meio da alteração da lei que trata exclusivamente do IPVA propõe fazer por meio da mudança de outra norma estadual que dispõe sobre a taxa de segurança pública nos quais se inserem aquelas de que trata a proposição em estudo com efeito com efeito as taxas de segurança pública cobradas pelo estado veículo apreendido ou pela sua remoção estão previstas no artigo 113 e seguintes da lei 6.763 de 1975 e tem por base de cálculo os valores constantes da tabela D e M a elas anexas em análise de mérito a comissão de transporte de comunicação em obras públicas reiterou o entendimento exarado pela comissão de constituição e justiça cabe ressaltar que o projeto de lei em comento foi baixado em diligência ao DETRAN-MG para que ele se manifestasse sob a conveniência e oportunidade da matéria em resposta o referido Augusto alientou que a competência para emitir nota técnica do IPVA é da Secretaria de Estado da Fazenda no que se refere a isenção das taxas de reboque e das diárias de permanência dos pátios por apreensão nos casos em que eles tenham sido roubados furtados ou extorquidos o DETRAN-MG informou que a cumprência de as repelidas taxas é de responsabilidade dos pátios em que são pessoas naturais ou jurídicas de direito privado por ele credenciados conforme dispõe o decreto 47.072 de 1 de 11 de 2016 portanto não compete ao órgão de trânsito a gestão de seu pagamento no entanto salientou segundo a lei 20.804 de 2013 que dispõe sobre notificação dos proprietários de pagamentos automotores retidos em depósitos para custódia do DETRAN a notificação quanto ao preço diário e ao preço a ser pago pela remoção do veículo não se aplicam em casos de veículos recuperados após furto ou roubo já a secretária do Estado da Fazenda que é responsável por planejar coordenar executar e avaliar a política tributária fiscal bem como os recursos financeiros necessários a consecução dos objetivos da administração pública estadual responsabilizados pelo seu provimento contra a administração também se manifestou quando o teor da proposição em comento mostrou-se contrária a aprovação da matéria uma vez que segundo ela o montante arrecadado com taxa tem por objetivo cobrir o custo da atividade estatal que remunera evidenciando o caráter contraprestacional desse tributo diante disso as exceções de taxas só pode ser concedidas quando fundamentadas em relevante interesse público sob pena de alguém se beneficiar em particular e o custo vai ser repartido a toda a população a despeito desse posicionamento entendemos que as questões apresentadas estão superadas conforme argumentou a comissão de constituição e justiça dessa forma entendemos que sobre matéria e análise com aperfeiçoamento que ele foi proposto não há o que se falar quanto ao impacto nas contas públicas e na execução da lei orçamentária e do estado além disso entendemos convenir determinar prazo máximo para não incidência das taxas embora consideremos demasiado prazo cita diz previsto no texto original do projeto assim propondo um novo substitutivo com a isenção que estipula de estipular a não incidência até a data da notificação do proprietário conclusão em face do esforço opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei número 1994 barra 2015 na forma do substitutivo número 2 a seguir redigido substitutivo número 2 acrescenta o parágrafo 9º ao artigo 113 da lei 6.763 de 26 de dezembro de 75 que consolida a legislação tributária do estado de minas gerais e da outras providências a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo primeiro o artigo 113 da lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975 passa a vigorar acrescido o seguinte parágrafo 9º artigo 113 parágrafo 9º a taxa de segurança pública referente ao sub-item 5, 7 e 5, 8 da taxa tabela D e o substitui e sub-item 1.2.4.3 da tabela M anexas a essa lei não incidirá nas hipóteses de veículo roubado furtado ou extorquido até a data de notificação do propriedade do veículo nos termos do regulamento parágrafo artigo 2º essa lei entre vigor na data de sua publicação esse é o relatório que apresentamos senhor presidente com o substitutivo que julgamos que equilibra nos parece e também além de ser de equilibrar das opiniões que foram polêmicas nessa comissão e como foi visto aqui entre diversos órgãos do estado com posições bastante divergentes inclusive de comissões que já analisaram também com divergência com o autor e apresentando substitutivos diferentes não só a solução que apresentamos nos parece nos parece capazes de equilibrar essas opiniões como nos parece o mais justo ou seja sem entrar no mérito que alguns entraram aqui dizendo que o projeto seria inconstitucional não é da nossa da nossa missão isso a comissão de legislação de constituição de justiça já superou entendeu que sim não nos cabe mais esse tipo de análise e no que se refere ao mérito me pareceu que também contempla não só a largueza que me pareceu é é oriunda na da comissão de constituição de justiça de isentar para sempre mas também não pareceu também a avareza daqueles que queriam que não se isentasse nada me pareceu que ao constatar o roubo a extorsão e comunicar esse é um dado mais relevante ele comunicou isso me parece um equilíbrio inclusive o nobre autor também tal como o autor que antecedeu aqui e sinalizou que consideram uma solução adequada uma solução razoável que corresponde inclusive ao seu pensamento original de achar um ponto onde se poderia conceder a isenção sem ferir muito a capacidade do Estado de remunerar até porque os serviços são terceirizados então é o relatório que apresenta senhor presidente é em discussão para encaminhar a palavra deputada Laura Serrano é para encaminhar obrigada para discutir não ela falou que quer encaminhar a votação não é discutir é discutir na discussão ela pode encaminhar isso aí tudo bem a técnica é essa mesmo primeiro é discutir é porque o outro discutiu depois encaminha a votação para discutir seu presidente bom um ponto que eu acho importante é que no substitutivo que foi apresentado muda a questão da isenção para a questão da não incidência do 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 imposto isso faz com que pelo que eu fui informada pela assessoria inclusive que quando você estabelece a não incidência isso vai entrar no orçamento futuro que já não vai considerar isso como receita então por isso não haveria necessidade de pela lei de responsabilidade fiscal análise de impacto financeiro nos anos subsequentes e todos os requisitos lá da LRF então nesse ponto o substitutivo é interessante em relação ao mérito eu acho que é fundamental a gente estar sempre em defesa do contribuinte realmente é injusto que uma pessoa que teve seu veículo roubado ainda tenha que pagar as taxas dos dos partes credenciados a taxa de remoção a taxa de permanência de estadia então ao colocar que vai ter essa não incidência do imposto até a notificação do proprietário eu considero que é bastante razoável sim por outro lado eu fico com uma dúvida no sentido de que depois que tem a notificação caso esse proprietário não vá buscar e aí é uma responsabilidade dele buscar ele teria que pagar esses valores que é o que está previsto de acordo com o parecer e com o substitutivo mas nesse período anterior até a notificação o dono do prático credenciado ele tem custos para poder manter aquele veículo ali e aí a minha dúvida é como ficariam cobertos esses custos em geral se não vai ser o proprietário que vai pagar o que eu entendo é que a discussão é uma socialização dos custos então o proprietário não paga mas de certa forma o estado vai ter que arcar com aquilo ali e acaba que isso no final das contas é a sociedade como um todo que está pagando então a minha sugestão seria no sentido de será que não seria possível responsabilizarmos pelo pagamento desse período até a notificação o criminoso que eventualmente tenha sido identificado e julgado como quem cometeu o delito de roubo de furto ou acho que poderia assim não sei necessariamente em termos legais como que faríamos isso mas eu acho que é a forma mais justa se foi ele o causador de todo o transtorno e da necessidade daquele veículo estar naquele pátio não seria justo a sociedade como um todo incorrer num custo que vai vir via pagamento de imposto que é causado pelo criminoso estou querendo levantar isso no debate que eu acho que é importante sendo uma comissão que está relacionada a essas questões deputada Lauro respondendo a sua indagação é eu partindo o princípio que esse esses aspectos estão superados pela decisão da comissão de constituição de justiça eu também tenho dúvidas eu acho até que o mais correto talvez eu falar contra o meu substitutivo aqui pode ser uma coisa meio estranha porque que não coloquei mas o que seria mais adequado dizer que isso valeria para as licitações feitas a partir de agora ou para as renovações dos contratos feitos a partir de agora porque aí o particular terceirizado colocaria uma previsão disso no seu preço percentual de roubo é agora eu senti que como esse aspecto que não deixa de ser fundamental que foi alegado inclusive pelos órgãos públicos peraí tem um custo vai ser coberto que a lei não está dizendo mas a constituição de justiça disse não isso não se aplica isso aí está superado como é que pega o ladrão então não entrei nisso eu não vou entrar aqui presidente na questão desse ressarcimento o que caberia digamos a uma análise mais da nossa comissão é colocar que a entrada em vigor seria para as próximas licitações isso eu pensei em fazer quem quiser que embute lá que vai embutir no seu preço uma previsão para veículos roubados 90% paga 10% de roubo seria uma previsão pequena porque a pessoa rapidamente vai querer notificar as notificações são são de interesse do proprietário mas eu preferi não fazer porque isso poderia também ferir de uma maneira muito grave a intenção do autor que está lutando por isso há bastante tempo nós vimos aqui desde quando ele já ingressou com esse projeto de lei e também com a intenção da própria comissão de constituição de justiça que foi de uma largueza bem mais permissiva do que eu gostaria e com certeza que a deputada Laura também então eu só não incluí estou externando aqui presidente um pensamento que me ocorreu que eu próprio não acolhi mas fica até um ponto de vista que seria mais justo mas não seria aquilo que talvez fosse agradar mais a curto prazo terminou terminou né o deputado Láicon Frank quer falar para discutir o projeto tem mais deputados nosso relator deputado Virgí deputada Laura de fato eu gostaria era de parabenizar o proponente desse projeto haja vista que infelizmente nesse país nós temos uma tributação em excesso e eu fiquei sabendo que esse projeto é fruto inclusive de coisas situações práticas né é um absurdo o cidadão ser penalizado duas vezes ele tem um carro roubado ou extorquido ou furtado ainda vai lá tem que pagar a taxa de reboco isso é uma vergonha isso é um absurdo então na verdade esse projeto vem ao encontro da proteção dos nossos cidadãos essas particularidades que a deputada Laura colocou do deputado Virgílio são questões fáceis a ser resolvidas ou a gente adequa nas próximas licitações até porque quem tem seu carro roubado ele a primeira coisa que ele faz é comunicar então na verdade se trouxer algum prejuízo para os donos de parte todos seriam muito pequenos em relação a essa justiça que precisava ser feita então eu entendo que o projeto é de extrema importância e que nós precisamos sim aprová-lo porque nós não podemos penalizar o cidadão mineiro duas vezes era isso senhor presidente eu me de uma parte com a palavra a parte do Carlos eu só queria trazer uma situação prática nesse caso primeiro esses pátios ninguém sabe como é que começou essa proliferação de pátios de particulares começou assim de uma hora para outra praticamente os pátios eram do Detran e de repente você hoje está vendo a construção de pátios então isso prova que é um empreendimento extremamente rendoso rende muito para quem tem um pátio segundo eles constroem fora da cidade uma construção muito elementar um galpãozão grande coberto não tem nenhum tipo de investimento em áreas em áreas que não são assim tão valorizadas também não dá para se construir no meio do centro da cidade um pátio desse do Detran então essas empresas esses empresários eles prestam um bom trabalho prestam mas também não é de graça não eles ganham muito dinheiro eu acredito que tem que encontrar o meio termo nessa situação o estado eu acho que o estado não pode pagar não o estado não pode pagar não e quando o sujeito tem um carro lá e vai para lá e abandona esse carro vai para leilão o leilão cobre o custo pode saber que o o o o aluguel desse pátio durante tantos tempos tantos dias tantos meses tantos anos quando vende agora tem que jogar isso também na mão da responsabilidade na mão dos proprietários dos pátios se o sujeito está lá sabendo que não vai ter prejuízo se o carro ficar lá uma semana ficar 10 dias ficar 30 dias alguém vai pagar por isso nem é isso o carro está lá ou se não está mas no momento em que ele sentir de que se esse carro ficar lá durante muito tempo e quem vai ter prejuízo vai correr atrás de uma solução eu acho que as coisas elas se encaixam sabe Pacheco elas se encaixam elas encontram soluções por si só eu entendo de que quem tem um carro roubado não pode ser duplamente penalizado o estado não pode ser penalizado e esses empresários eles não podem ganhar tanto dinheiro fácil muito dinheiro fácil da forma como estão ganhando da forma como estão ganhando então eu acho que é no momento em que se nós vamos cumprir a nossa parte a assembleia vai fazer a lei e essa lei ela tem que ser regulamentada numa discussão ampla entre o estado ou seja o DETRAN os proprietários desses milagrosos pátios que proliferaram não sei como de uma hora para outra que ganham muito dinheiro e essa solução tem que ser encontrada não pode ao povo pagar a conta mais uma vez regulamentação vão deixar vão deixar as questões lá para o governo regulamentar o problema é dele nós só combina a nossa parte e propor legislação eu queria ser proprietário de um pátio porque fica lotado empinhado de carro carro velho carro novo os novos saem rápido e os velhos são esquecidos depois quando eles vão para o leilão não paga nem a diária que eles ficaram lá então tem que ter agilidade nesse caso eu penso que viu deputado você foi muito razoável ele analisou toda a ambivalência do projeto com relação às dificuldades e atendeu ao autor atendeu também às vezes algum óbvio de algum deputado de todos e buscando uma solução que a pessoa que teve o carro roubado não vai pagar mais por isso então eu queria parabenizar pela capacidade de procurar sempre essa conciliação e a lei tem que ser de conciliação porque não existe nada absoluto aí tem um problema se não pegar o ladrão fica para quem fica para o povo mesmo ou então na negociação talvez nas próximas licitações o próprio governo vai dar um jeito de regulamentar isso então acho que está de parabéns pelo pelo parecer e nós vamos colocar então encerrando a discussão nós vamos colocar o parecer em votação o senhor você quer falar mais com a palavra o deputado me foi chamada atenção aqui o que seria um erro formal na formulação da conclusão enfim cada casa tem sua praxe então aqui está dito o seguinte em face do exposto opinamos pela aprovação do primeiro turno do projeto de lei número 1994 2015 na forma do substitutivo número 2 a seguir redigito e pela rejeição do substitutivo número 1 apresentado pela comissão constituição injustiça é essa que me chamou atenção que seria a forma de votar só porque faltou pela rejeição do substitutivo número 1 pela rejeição do substitutivo número 1 só faltou isso do jeito que está aqui não é suficiente eu vou sustentar um minuto só para ele conversar eu acho que essa orientação devia ser passada ao presidente que no meu entendimento aqui está claro agora como há uma dúvida eu sugeri assessoria que se dirige ao seu presidente que ele colocará em votação da maneira que corresponde ao desejo me parece do relator eu sugeria que eu entendo que a maneira que está aqui está bem mas me avisa a assessoria que tem um erro formal que eu sinceramente não compreendi não, então fica da forma que foi lido o parecer ele é bastante razoável e todos parece que estão de acordo mas vamos colocar em votação então em votação o parecer os seus deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade portanto agora nós vamos passar a terceira fase passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento de discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa requerimentos aqui que nós vamos ler para aprovar depois mas para tomar conhecimento requerimento em comissão excelentíssimo senhor presidente o deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 230 inciso 12 do regimento interno seja encaminhada ao diretor presidente da companhia energética de minas gerais em belo horizonte pedido de informações sobre a situação atual da semig bem como para esclarecer as providências adotadas a cerca dos mais de 700 cargos ocupados por pessoas com salários médios de 38 mil reais conforme informação do governador Zema no início deste mandato isso é só para reflexão para depois nós votarmos esse requerimento na próxima o deputado que agora tem um segundo requerimento aqui número da comissão de comissão 1776 barra 2019 o deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 alineado regimento interno seja encaminhada à superintendência da receita federal de minas gerais em belo horizonte pedido de providência para que mantenha a delegacia da receita federal do município de postos de caudas o deputado o deputado que requer é Mauro Tramonte e esse assunto aqui está dando muito o que falar porque parece que estão não sei retirando dos locais de muitas regiões assim onde se dá de polo e não tem mais a agência da receita federal não é isso? é isso mesmo isso se fosse para fazer tinha muitos requerimentos desses então aí é para vocês pensar sobre isso até na próxima senhor presidente é só para entender é um sim na próxima só para entender ele está ele já tem um posicionamento a respeito do assunto já pede para manter ele põe só assim segundo informações essa aqui na fundamentação na justificação né segundo informações derivadas da presidência da câmara daquele município a delegacia da receita estabelecida pelo município de postos de caudas estaria na iminência de fechar esse é o que está acontecendo em muitas cidades polas não sei isso é administração de que então nós vamos ele está pedindo informação ou nós estamos pedindo para manutenção não ele quer saber por fecha ele quer que mantenga também aqui ele fala o coque segundo estimativa do IBGE de 2017 postos de caudas dentre os 853 municípios do estado é o 15º mais populoso contando com mais de 166 mil habitantes demais a delegacia da receita federal daquele município atende todos os municípios do entorno motivo pelo qual a relevância da manutenção do seu funcionamento ele está pedindo que fija isso aí eu já ouvi de vários municípios mais populosos eu não sei se é determinação democrática nós vamos encaminhar e votar depois agora aqui tem um requerimento em comissão isso aqui foi deliberação da mesa da assembleia e que pede o deputado que se subscreve assinado por todos nós aqui da comissão de fiscalização financeira e orçamentária requer a vossa excelência nos limites nos termos do artigo 4º da liberação da mesa num 2.705 barra 2019 sejam informados ao presidente desta casa os temas elencados abaixo que foram indicados por esta comissão para serem enfatizados na prestação de informação sobre a gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019 do secretário de estado de planejamento e gestão em atendimento ao artigo 54 da constituição do estado os temas são várias perguntas que todos sete deputados cada um tem direito de fazer uma pergunta quando for da reunião e aqui já tem quatro elencadas que foram avisados por e-mail para que se fizesse a pergunta aí venceu o prazo depois nós já estabelecemos no roteiro que no dia da reunião cada deputado tem direito a fazer uma pergunta certo aqui já tem quatro perguntas colocadas que é um investimento do estado em infraestrutura de estradas portos secos atração de empresas e desenvolvimento econômico e social face o cenário econômico adverso e a necessidade de se investir em tais setores para geração de emprego e renda esse cenário também a gente sabe que não é de uma hora para a outra mas aqui está a pergunta segundo a rigidez orçamentária do estado o estado está com uma rigidez está gessado como é que nós vamos fazer investimento isso tudo é para a gente ouvir o que o governo tem onde vai buscar dinheiro é um problema que está aí eu tenho a impressão que isso é coisa lá para passar para Brasília o senado a câmara eles devem estar já movimentando porque os estados estão praticamente em colapso a arrecadação cai então é pertinente o planejamento do executivo quanto a avaliação do desempenho dos servidores públicos estaduais indicadores ferramentas de medição resultados obtidos como é que está acontecendo então esse é um requerimento que nós vamos colocar em votação e tem o outro requerimento nós vamos colocar os dois de uma vez em votação o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos artigo 4º de deliberação da mesa número 2705 2019 seja informado ao presidente desta casa os temas elencados abaixo que foram indicados por esta comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019 do secretário de estado da fazenda virão os dois do planejamento da fazenda em atendimento ao artigo 54 da construção do estado é aquela PEC que foi aprovada então aqui tem os temas as perguntas que foram feitas qual que é a alternativa ou planejamento para resolver a situação fiscal do estado caso o regime de recuperação fiscal estatuído pela lei complementar 159 não seja aprovado pela assembleia exatamente o que vai vir para cá já já isso aqui já são previsões segundo como vai ser o resto a pagar da saúde terceiro medidas que o estado pretende tomar para evitar a evasão das montadoras de veículos situada em Minas Gerais como o caso da Mercedes Benes em Juiz de Fora que já houve fuga dessas empresas por aí depois vem o quarto a relação dos mil maiores devedores do estado de Minas Gerais com os respectivos valores ou dos cem maiores devedores em caso de dificuldade da prestação dessa informação e que as providências já tomadas e pretendidas para a cobrança dessa dívida então esses são os questionamentos já colocados aqueles que não colocaram os deputados da comissão depois faça a pergunta tem cinco minutos para perguntar e ele tem o tempo para responder o secretário de modo geral é cinco minutos mas às vezes é muito mais e aqui está subscrito por todos nós esses são os requerimentos vamos colocar esses requerimentos em votação senhores deputados que aprovam esses dois requerimentos permaneçam como se encontram aprovado indago os deputados e as deputadas se há alguma matéria a ser tratada nessa fase não havendo cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros tem alguma coisa para dizer convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata agradece a presença dos senhores deputados e encerra os trabalhos